A Bela Adormecida E a Bela Adormecida agora despertou Ela descobriu o que é o amor E a Bela Adormecida agora despertou Eu me apaixonei, ela se apaixonou E agora nós estamos felizes namorando Esse romance lindo o sobrão já aprovou E agora nós estamos muito apaixonados E a Bela Adormecida despertou para o amor E agora nós estamos felizes namorando Esse romance lindo o sobrão já aprovou E agora nós estamos muito apaixonados E a Bela Adormecida despertou para o amor A Bela Adormecida, que o paixão show!